O chefe da Casa Civil, Márcio Biol, que recebeu nesta segunda-feira representantes dos servidores públicos estaduais que realizaram manifestação em frente ao Palácio Piratini. O canal de comunicação é necessário. Agora, infelizmente, nem na mão do servidor e nem na mão do governo está a saída disponível. Usei a frase que se nós tivéssemos condições de pagar hoje, teríamos pago na sexta-feira. E, dentro do possível também, nós precisamos, inclusive, em alguns pontos, termos o apoio do servidor para minimamente a continuidade do serviço público e o enfrentamento da crise. Sob pena de que, mesmo não sendo o melhor do contexto, ela possa se agravar ainda mais financeiramente e socialmente.